Chorar pra quê? Chorar pra quê? De magrinha é o caralho, a porrada vai comer Se eu te pegar, você vai ver De magrinha é o caralho, a porrada vai comer Tá tocando o magrinho cantando Ele manda eu te falar Agacha, porra Agacha, caralho Tá tocando o magrinho cantando